O Boi Mucuma Essa multidão com o seu batalhão formado de índias e vaqueiros Convocando a cultura do folclore brasileiro Um baboi é uma cultura, é uma miscigenação De europeus e afronegros que fizeram união É um retrato construído, deixado por nossos avós Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós Anunciar pra todo mundo O Boi Mucuma que chegou com o seu batalhão formado E todo o seu esplendor, dançar com a bomba de pena Índias e vaqueiros, convocando a cultura do folclore brasileiro Um baboi é uma cultura, é uma miscigenação De europeus e afronegros que fizeram união É um retrato construído, deixado por nossos avós Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós Balança, 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 meu povo Isso é Mucuna 2020, essa é a nossa nova história Balança, balança O Boi Mucuma que chegou Arrastando a barra no chão Com o seu batalhão formado Toda essa multidão, dançar com a bomba de pena Índias e vaqueiros, convocando a cultura do folclore brasileiro Um baboi é uma cultura, é uma miscigenação De europeus e afronegros que fizeram união É um retrato construído, deixado por nossos avós Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós Anunciar pra todos Foi Boi Mucuna que chegou pra você Toda essa multidão, dançar com a bomba de pena Índias e vaqueiros, convocando a cultura do nordeste brasileiro Um baboi é uma cultura, é uma miscigenação De europeus e afrontem, se fizeram união É um retrato construído, deixado por nossos avós Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós Bora meu metal Balança, balança, balança Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós Não deixa essa cultura morrer, ela depende de nós